E em São Paulo, a Pinacoteca do Estado está promovendo a exposição Modernismo Destaques do Acervo. Uma seleção de mais de 134 obras de artistas ligados a esse importante movimento que revolucionou a história da arte brasileira. Detalhe, aos sábados a visita é de graça. Os destaques modernistas no Acervo da Pina estão espalhados por todas as salas do prédio. Entre as mais de mil obras expostas, ou seja, o visitante vai ter que caçar esses tesouros, que são identificados com um selinho especial. Uma das grandes obras que você encontra por lá é o quadro Amigos de Emiliano de Cavalcante, que esteve exposto na própria Semana de 22 no Teatro Municipal e pode ser contemplado na Sala 16. Outras preciosidades são Antropofagia na Sala 6 e São Paulo na Sala 10, ambas de Tarsila do Amaral. Autorretrato na Sala 1 e Portadoras de Perfume no Atro das Esculturas de Victor Brechere. De Lazar Segal, a obra Bananal na Sala 19. Na Sala 16, o visitante pode conferir retrato de Gofredo da Silva Teles e o quadro Casal na Varanda, de Cícero Dias, e dois irmãos na Sala 15, de Ismael Nery. A Mostra Modernismo Destaques do Acervo pode ser conferida até 31 de dezembro, de quarta a segunda, das 10 horas da manhã, às 6 horas da tarde. Os ingressos custam até R$ 22,00, exceto aos sábados, quando a visita é grátis. Para entrar nas dependências do museu, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no site pinacoteca.org.br.